Bora pra mais um vídeo insano de Night Crowes, onde nesse momento eu trago um informativo pra você de alta relevância e importância e extremo cuidado. No dia de hoje, o Discord do Night Crowes foi atacado. Exatamente isso. Observe a mensagem oficial do GM ali abaixo. Não cliquem em nenhum link do nosso servidor agora. Estamos tentando descobrir os ataques de spam maliciosos de indivíduos não especificados. Pedimos desculpas pelo inconveniente. Ou seja, houveram postagens hoje no canal oficial de Night Crowes oferecendo risco e integridade aos usuários ao clicar num link que não é oficial, onde obviamente foi feito para roubar alguma coisa seu. Eu tô trazendo esse vídeo pra vocês porque hoje é dia de manutenção, então muito provavelmente as pessoas saem clicando sem sequer olhar o endereço. Logo, por segurança, cada um de vocês deve evitar clicar nos links do Discord até que eles resolvam esses problemas como você pode observar a própria mensagem do GM aqui abaixo. Mas mesmo assim, você que é um inscrito aqui do meu canal, atente pro seguinte. Muito provavelmente você já está jogando Night Crowes há um tempo. Então eu acredito que você já tenha a URL do jogo oficial salvada na sua barra de navegação. Dentro de um Discord oficial pode acontecer muita coisa. Essa não é a primeira vez que eu vejo isso. Já vi isso com diversas outras empresas e jogos. Muito difícil alguém falar que tá livre de ataque. Mas cada um de nós aqui temos que saber nos prevenir. Então sempre observe o link que você está clicando. Sempre salve o link oficial de determinado jogo que você está. E quando porventura você clicar em algo que peça pra você autorizar, vincular ou falar alguma senha, qualquer coisa do gênero, não faça sem ter certeza que você está no site oficial. Bom, a novidade está aí. Essa é rápida. Eu não ia nem fazer esse conteúdo, mas como é de alta relevância pra proteger a conta de cada um de vocês, a informação foi dada. E se você for dar aquela caixada insana no Night Crowes, na parte superior direita do seu site você faz o login com a sua conta. Feito isso, você consegue acessar o Web Store do Night Crowes, onde se encontram os melhores pacotes do jogo atualmente. E caso você deseje adquirir algum pacotinho desse e não saiba como, acesse o link do Discord da Trovax, que vai se encontrar aqui na descrição. Aqui você vai ter todo o suporte pra você poder adquirir o seu pacote.